Bom, hoje a Best Game é um pouco diferente, a gente vai até iniciar uma série para esse ano olímpico com vários convidados. E um deles, essa vez, é talvez um dos mais destacados treinadores da nova geração. Fábio Cremones, que é técnico da equipe de natação americana, técnico de um super atleta que é o Murilo Sartori, e que está aproveitando que esteve no Rio de Janeiro fazendo o Training Camp, e a gente gravou essa Best Game com ele. Vamos saber um pouquinho mais sobre o Fábio, o trabalho e até mesmo os planos que ele tem aí para o Murilo Sartori. Fábio, começa inicialmente contando quem é você, como você chegou à natação, o seu jeito que você foi atleta, depois você virou treinador. Conta um pouquinho de quem é o Fábio Cremones. O Fábio Cremones é um ex-atleta de natação. Eu comecei em Jabuticabau, minha cidade natal, e o Marcelo Biazzoli, então presidente da federação. Fui atleta de Jabuticabau até o Juvenil 2, depois eu fui para o Corinthians, de Júnior 1, fiquei lá por 5 anos. Lá eu treinei primeiro com o Carlinhos e depois um tempo grande com o Carlão. Você era velocista? Eu era meio fundo, eu andava 200, 100 e 200, mais 200 do que os 100, tinha uma afinidade com 200 livres. Aliás, 200 livres que inclusive você foi finalista de troféu. Fui, finalista de troféu e Finkiel. E depois chegou, colocou a tua primeira final de troféu como técnico, foi com o Murilo na prova de 200. Exatamente. Uma coincidência, né? Muito grande. E depois de atleta, conheci minha esposa hoje, a Mariana, lá no Corinthians. A gente começou a namorar, ela é de americana, ela voltou para a americana e eu fui atrás dela. E estou lá até hoje, né? Comecei... Que ano você chegou aí americano? Cheguei em 2011. 2011. É, comecei a trabalhar com categorias menores, né? 2011, 2012 e até 2015. E a partir de 2015 a gente montou a associação lá e aí então passei a coordenar a natação americana desde então. A natação americana, não há dúvida de que é um clube que faz um trabalho muito expressivo. Que muita gente, talvez, fala, lembra do Murilo Sartori, mas a natação americana, nesses últimos anos, ela tem sido um dos clubes que mais cresceu dentro do interior estático. Mas ela não tem muitos atletas, né? Não. É um programa de poucos atletas, mas com uma qualidade incrível. É, hoje a gente conta com mais ou menos 70 atletas, né? A maioria, a grande maioria dos atletas é na categoria mirim-petis, né? É onde tem o maior corpo de atletas. O infantil já tem um número menor, menor no juvenil e menor no júnior. Na verdade, grande parte dessa diminuição das categorias se deve à forma como que é no interior a natação. A partir de um certo momento, os atletas, eles acabam optando pelo estudo, né? Ao invés da natação. Hoje também a gente tem um grande problema nas categorias maiores também com as escolas. Porque hoje, 90% das escolas é integral. Você não consegue dar a sequência no trabalho. É integral, né? E não tem como competir com a escola, infelizmente. Eu, graças às clínicas do coach que eu dou em todo o país, eu tenho um certo relato pra falar em relação à natação americana. Porque todo lugar que você vai dar uma clínica, né? E você sendo de fora, você identifica que existem bons nadadores, nadadores muito bons e às vezes nadadores mais fracos. Mas na natação americana, eu identifiquei que praticamente todos os nadadores eram bons nadadores. Eu não consegui identificar nadadores mais fracos do que o grupo. Então, eu achei... eu fiquei muito impressionado com a qualidade do trabalho. Sem dúvida nenhuma, um trabalho muito bem feito por você, pela Mariana. Sei que hoje a comissão técnica já foi aberta. Mas qual é o segredo pra ter conseguido montar esse grupo tão pequeno e com uma qualidade tão expressiva? Coach, eu acho que a primeira coisa que a gente teve que trabalhar lá atrás foi a cultura. Todos os atletas de americana, eles não treinavam de sábado. E dentro do treinamento, tinha uma cultura de que todo grande esforço não podia ser feito. Então, a gente teve que quebrar esses paradigmas. E na parte de treinamento, uma das coisas que a gente tenta aplicar ao máximo, todo atleta é obrigado, saída de borda, três ondulações, que a gente chama saída 3-3 lá. São três segundos, deslize, três ondulações e primeira abraçada bloqueada. Isso é obrigatório desde o pré-mirim e tem que fazer essa continuidade nas outras categorias. Todo atleta, também mirim, ele tem que saber nadar ao 100 medley e todo atleta petista tem que nadar além do 100, 200 medley ou 400 livres. Então, é uma obrigatoriedade pra chegar no infantil. E com isso, a gente acaba forçando as crianças a terem uma qualidade nos todos os natos e uma capacidade aeróbica também pra entrar no infantil e dar sequência com os campeonatos paulistas e brasileiros. Então, há um modelo, há uma forma e uma das primeiras coisas foi a mudança de cultura. Eu preciso chegar em Murilo Sartori. Quando a gente vai falar de Murilo Sartori, eu, por exemplo, fui um afortunado porque eu estava, desde a primeira competição dele no Petis, então eu vi um sudeste, depois eu vejo ele nos primeiros brasileiros e até se tornar o nadador que ele é. O Murilo Sartori, ele caiu de paraquedas? Foi alguém trabalhado? Como é que aparece o Murilo Sartori? Como é que ele é desenvolvido ao chegar ao que ele é hoje? O Murilo, ele foi o grande laboratório nosso, porque tudo que a gente foi feito foi tendo ele como modelo. tendo aquela certeza, aquela aposta. Então, esse trabalho das saídas de borda, do medley, do 400 livre, ele foi o grande percursor disso daí, porque ele começou junto com o programa. Ele começou no Mirim, a gente foi introduzindo isso, a saída, o nado medley, 400 livre, tanto que até a Juvenil 2 ele é um nadador de medley e 200 e 400 livre. É, o programa dele era um pouco mais aberto, como tem que ser, né? Sim. E aí agora é mais focado no Crawl, mas serviu como modelo, serviu como exemplo, serviu como uma forma de mostrar para todo mundo que estava vindo, estava chegando, que aquele modelo é importante. Ele virou referência. E aí foi o efeito bola de neve, né? E aí todo mundo começou, opa, ali tem alguma coisa legal, então vou tentar fazer igual. Talvez de cabeça não possa sair assim, mas fora o Murilo, natação americana, na sua gestão, quantos outros nadadores subiram em pódio de campeonatos nacionais? Você lembra assim de cabeça? A gente tinha feito uma ideia, mas são de aproximadamente oito atletas. Oito anos, que é expressivo, né? Nós estamos falando que você chegou em 2011. É, acho que de 2015 para cá, nos últimos cinco anos, foram oito. Teve revezamento campeão brasileiro. Olha, isso é espetacular. É, tanto no 4x100 como 4x200. A gente foi medalhista em 4x100 medley, em algumas categorias. E esse ponto que é interessante, que é que até que mostra a qualidade do trabalho de vocês, por exemplo, a Best Swimming no final do ano, ela sempre faz aquele ranking do Mirim Petiz. Teve um ano que a natação americana foi 1.1. E aí o ranking agora, até o ano passado, fez um outro tipo de ranking, que é uma contagem de pontos dividida por clubes, né? Eu tenho uma sugestão do professor Geilson, lá do Mato Grosso do Sul, que dividiria os campeonatos brasileiros em clubes grandes, clubes médios e clubes pequenos. Novamente, natação americana em destaque. Então, o que eu consigo identificar é de que existe, em Americana, um programa que está dando certo. E esse programa, inclusive, ele é extensivo à região, porque a região de vocês, a delegacia de vocês ali... Ela tem melhorado muito. Tem melhorado muito, né? Tanto que, dá para tirar como exemplo, é o Kimmo, que a gente representa a segunda região. E, de alguns anos para cá... Mas aí também entra o efeito bola de neve, né? Sim. De alguns anos para cá, a região vem crescendo demais. Tanto que, nos últimos dois anos, a gente vem tendo um resultado mais expressivo e até chegando mais próximo da primeira região. Claro que, na região, tem um critério, né? Algumas coisas. Mas, nesse formato, a gente tem melhorado ao longo dos anos. Não só a gente, mas como a região toda tem creditado, tem olhado. Tanto que, Murilo participa dos torneios lá e serve como referência para a segurança da região. O Murilo, como você disse, quando ele surge, ele surge com as provas, talvez, até um pouquinho mais longas. E as provas de Medley, um programa mais aberto, ele começa a ficar um pouquinho mais específico. Já é um garoto de 17 anos, né? Agora, vai ter seu segundo ano de Júnior. Primeiro de Júnior 2, não é isso? Ou seja, vai fazer 18 anos esse ano. Agora, a categoria Júnior, para ele, passa a ser alguma coisa mais separada. Mas você, vamos dizer, a gente sabe que a melhor prova do Murilo é o 200. Mas você vê o Murilo mais próximo dos 100 ou o Murilo mais próximo dos 400? Mais próximo dos 400. Ele tem uma dificuldade muito grande no 100 livre. Tanto que ele mesmo, ele fala que ele prefere o 400 do que o 200. E todo o programa é feito em cima do 400, porque isso torna o 200 mais fácil, fica mais natural, o 200 metros. E ele tem uma dificuldade no 100 e tem também uma dificuldade no 400. E o 200, ele sai natural. Então, até para esse programa agora que a gente está fazendo, o foco é mais 60% 400 e 40% 200. Por causa dessa naturalidade do 200. Entre as coisas que eu identifico nele, até um aspecto técnico, por exemplo, eu identifico que ele tem uma dificuldade enorme nos 200 livre no parcial inicial. Parece que, para ele, é um pouco difícil fazer aquele parcial. E ele tem um final de prova simplesmente esplendoroso. Eu acho que no Campeonato Mundial Júnior, por exemplo, eu não vou lembrar exatamente o número, mas ele teve a menor volta, não é isso? Ele teve a menor volta da prova e, tipo assim, o que é que está faltando e o que você está fazendo para que ele consiga fazer com que esse parcial aconteça? Você sabe que tem esse negócio do negativo dele, tem uma história até legal. Até infantil 1, ele sempre foi um garoto que sempre passou bem e meio que, ah, o que restou para a volta. Sempre foi assim. Até que teve um infantil 1, 400 livre, no Chico Piscina. Que ele estava com o tempo, para ter o recorde já infantil 1, né? Ele tinha essa condição, só que na época ele passou 2, 2 e voltou muito mal. Ele fez 4, 8, se eu não me engano, né? E ali, eu acabei identificando que ali precisava ser feito algo, que ele estava sofrendo muito no final. E aí, até uma conversa com o Tiago Moreno, na época, trocando uma ideia, o próprio Paulo Augusto também. E aí, pô, e se acabar passando um pouquinho mais com qualidade e tentar crescer na volta, será que não vai ter uma melhora na condição dele? De queimar menos braçados na ida? Então, foi aí que a gente começou a trabalhar. Muito negativo, tentar sempre voltar melhor. E a primeira coisa boa que aconteceu isso daí foi no Brasileiro no final do ano, que ele fez 4, 6, né? Teve uma melhora expressiva. A idade dele na época? 4, 1. Era infantil 2. Infantil 2. Falei até fãs infantil 1, mas foi infantil 2, tudo isso daí. E aí, de 4, 6, que ele já foi pra 4, 1. E desde então, a gente começou a trabalhar assim. E isso ficou muito evidente pra ele. E uma coisa, assim, que acabou agora, incomodando um pouco, é que toda vez que ele é colocado em pressão, ele passa muito mais tranquilo. Mais acomodado. É, porque ele se sente muito bem assim. Ok. Só que agora, ficou evidente que ele precisa ter um primeira parcial melhor. Não tem como ele passar um 56 pra voltar um 54. Então, ele precisa ser melhor. E se eu te falar que eu ainda não descobri a forma de melhorar, eu não descobri. Eu venho estudando, venho batendo nessa tecla, e talvez a única melhora é, talvez, melhorando na parte de força e velocidade. É, exato. Pra que o primeiro seja natural, pra ele continuar sendo agressivo na segunda parcial. Mas é uma luta. É uma luta. Aí você fica, ah, mas se eu melhorar isso, vou piorar. Teve alguma vez que ele tenha nadado alguma prova, por exemplo, que ele forçou o parcial demais e ele não conseguiu voltar? Já aconteceu? Nesses últimos tempos agora? Não. Não porque, no treino, ele próprio não se estimula a passar mais forte. Então, ele acontece aquilo que ele faz no dia a dia. Então, agora, pra esse programa, eu também não quero fazer tanta mudança radiológica, mas ele tá sendo incentivado a tentar melhorar um pouquinho o início, pra ficar um pouco mais confortável na hora importante. É, eu lembro que em 2002, eu assistia a final do campeonato americano absoluto, foi lá em Fort Lauderdale, tinha um nadador que nadava no Texas chamado Nate Duesing. E ele estava na raia de número 7, e ele nadou a prova dos 200 livres como se fosse uma prova de 50 metros. Foi uma coisa, assim, cara, realmente fora de série. Eu nunca tinha visto. E esse tipo de nadador, ele não existe, né? Esse tipo de nadador, ele não existe. Essa forma estratégica de nadar não existe. Então, até mesmo, por exemplo, os nadadores de 200 livres hoje, da natação mundial, você vê Sun Yang, o Danas Rapses, você vê que são nadadores que são extremamente estratégicos, são nadadores que nadam, é uma prova muito inteligente. Hoje, na verdade, se você olhar a nível mundial, existem duas formas de nadar, você acaba observando. Uma forma é o primeiro 100 conservador e o segundo 100 com ataque. Ou o primeiro 100 com ataque, o terceiro 50 conservador e o ataque no quadro. Você pode observar que essas duas formas, a nível mundial, que acontecem muito. É, porque o que eu vejo é o seguinte, pela característica dele, pela característica, essa dificuldade dele passar mais forte, eu identifico que talvez uma das grandes formas para o Murilo melhorar, vamos dizer, essa que a gente poderia chamar de deficiência dele, é competir. E que ele competindo, ele fica exposto aos adversários, ele vai começar a ganhar confiança, talvez arriscar um pouquinho mais e aí conseguir os resultados. Exatamente. Tanto que agora, na verdade, até o calendário não ajuda muito esse competir muito. A gente vai fazer de três a quatro competições ainda. Ok. E todas as competições vai ser em cima disso, ajustar a parcial. Perfeito. E esse que talvez precise ser feito. Programa do Maria Lenk, ele nada quantas provas? Ele vai nadar o 400 no primeiro dia, 200 no segundo, folga no terceiro e nada o 100 livre. Perfeito. E vocês trabalham, tipo assim, você não precisa dizer, vocês trabalham numa projeção de tempo? Vocês, ah, a gente vai nadar para isso? Existe uma projeção. Vocês conversam sobre isso? Existe uma coisa que, até pela progressão que ele vem tendo nos últimos anos, e até pelo aquilo que a gente identifica que possa ser melhor, né? A gente tem uma ideia de quanto a gente tem que fazer, precisa fazer e quer fazer. E essa briga hoje, porque eu acho que o Burilo, ele hoje é um contender, né? A gente sabe que ele está na briga para fazer parte desse revezamento. O Burilo entrar na seleção, ele não seria uma zero, não é. Tanto é que no ano passado ele foi quinto, né? Então ele está ali na disputa. A gente analisando friamente, ele tem condições. E a maior chance está na prova dos 200 livres. E você mesmo assim coloca ele para nadar os 400, que talvez até possa chegar próximo do índice. Você acha que seria, talvez, impossível que ele consiga esse fim dos 400, por exemplo? Eu acho assim, eu acabo olhando de duas formas. A primeira, eu vejo 400 livres como uma oportunidade de talvez conquistar alguma coisa que a gente até hoje não conquistou, que talvez seja, não sei, um pódio de um marialenque. Perfeito. E há três anos ele já vem nadando, 400 e 200. Foi isso nos Jogos Olímpicos da Juventude, Mundial Júnior e agora. Então, todas as vezes, independente do resultado do 400, ele sempre se deu muito bem no 200. E acredito que não vai ser diferente agora. Tanto nadando mal, que as duas oportunidades ele nadou mal, 400. E essa é a minha próxima pergunta. E se ela ir nadando bem, pode ser ainda melhor. E eu acho que a prova do 400 para ele ainda tem uma descoberta muito grande ainda. Eu acho que tem muita coisa para explorar. Entendi. Então, por isso que eu acredito que o 400 possa ser bom. Eu acho que essa específica parte, o fato de ele ter nadado, os 400 livres, tanto no Mundial Júnior quanto no troféu. No troféu não, porque o troféu até foi bom, né? É, os Jogos Olímpicos. Mas, por exemplo, no troféu, ele nadou mal os 800. Nadou mal. Bem mal os 800. Mas no dia seguinte ele recuperou. Então, o que eu acho que é interessante é o seguinte. O que acontece, e aí é o Fábio e o Murilo, de um mau resultado até a próxima prova, que tu conseguiu colocar ele para cima, ou ele mesmo se colocou para cima? Aí é uma coisa assim, se ele nada mal, né? Aí eu vou ter que entrar para botar ele para cima e aquilo servir como uma lição. Poxa, treinou muito bem, fez tudo o que tinha que fazer. Então, cara, outro dia bola para frente. Então, as duas oportunidades, ele não nadou o que a gente esperava nessas duas competições. E aí a conversa foi em cima disso. Amanhã é um novo dia. Ele usa essa coisa ruim que não está em você e bota para fora. E deu certo. E ele conseguiu nadar bem as duas oportunidades. Então, esse é o trabalho. E eu acho que nadando bem, sentindo bem, ele possa ter um ânculo maior. E quando entra no 200, ele se sente muito confortável nadando no 200. Ele tem muito controle da prova, assim. Então, é muito natural o 200. E, bom, se agora a gente fosse fazer uma projeção para essas competições, ele conseguindo a vaga, o Fábio iria para Tóquio ou não? Cara, eu vou, mas não estou pagando. Vai fazer um sacrifício? Vai fazer um sacrifício. Fazer até porque... Oportunidades não se perdem. Não é nem questão de... Poxa, é questão de... Talvez fechar um ciclo, né? Eu converso muito com ele, que a gente está junto desde o Mirim, talvez 2012. Eu concordo, concordo. Então, são oito anos. Então, nem que for para ficar na arquibancada, eu quero muito acompanhar e viver esse momento junto com ele. Eu acho que... Não tem preço. É uma coisa que, acho que todo atleta, não adianta a gente falar, a gente ouve muito, mas todo atleta, todo treinador, queria estar vivendo esse momento e ter essa oportunidade. E se der certo de ter essa oportunidade, eu quero estar acompanhando e louco, né? Uma das coisas que você falou aí é um ciclo, é porque já é praticamente certo, né? Que o Murilo está se encaminhando para ir estudar nos Estados Unidos. Que é um sonho, uma realização já de anos da família. E algo que você vê com bons olhos. Eu acho que é uma oportunidade de ele seguir como, não só como atleta, mas como pessoa, como ser humano. De ter uma sequência e poder tirar também do esporte o estudo, do rendimento. A gente sabe que no Brasil é um pouco até difícil das duas coisas casarem. Tem como, a gente sabe que tem como, mas não é uma coisa natural. E lá é uma coisa que ele vai conseguir fazer isso natural, né? Então eu vejo isso como uma coisa importante, assim. Bom, para a gente fechar, eu tenho uma parte que eu gosto de fazer rapidinha, como se fosse um ping-pong, uma eliminatória e final aqui, rapidinho, você só pode dizer uma opção, tá? Então essa é uma coisa muito rápida, você vai ter que responder qual é o que você prefere. Perfeito? Perfeito, é só uma eliminatória ou final? Ah, final. Velocista ou fundista? Meio fundo. Essa é uma boa resposta. Corinthians ou Palmeiras? Corinthians. Sem dúvida. Você prefere americana ou jabuticabal? Americana. Piscina curta ou longa? Longa. O Fábio, em uma palavra? Determinado. Sensacional. Sucesso a você, parabéns a essa pessoa, esse treinador que você é. Um beijo na Mariana e nos gêmeos que nasceram no ano passado, você nem estava lá. O cachorro, o cachorro que não pode esquecer. Mas como é ser pai pela primeira vez, de gêmeos, não ter visto eles nascer? Porque eu estava na Itália, numa disputa do sete coli. Como é que é esse drama? FaceTime todo dia. É surreal, sim. Tem hora que ainda não cai a ficha, tem hora que você para e pensa, eu sou pai. Mas é uma energia excelente, é uma coisa que te dá mais energia para você no dia a dia, fazer valer a pena todo o sacrifício, tudo o que a gente busca. Não é fácil a caminhada. Você ter uma equipe, você precisar de muita coisa, mas isso dá mais energia para seguir o caminho. Sucesso. Obrigado. Boa sorte. Vamos juntos. Valeu, galera. Obrigado. 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 Obrigado.